É bom, hein? E a animação, hein? Melhor é a animação, vamos ver. Eu acho que vai ser o Pinóquio do Deuco, hein? Vamos, Pinóquio. Ó, eu diria. Quem tá concorrendo? Pinóquio. Marcel Deixão. Marcel Deixão da Shuzon. Gente, se Gato de Botas ganhar, eu fico feliz. Guerra do Mar e Red. É, ó. Eu acho que o Pinóquio ganha, mas se o Gato de Botas ganhar, eu fico muito feliz. Animação é muito boa. Ele é muito bom. Vocês viram também, é fantástico. É muito bom. É muito errado. É muito errado esse filme, tá? Mas é legal. É. E aí, pra mim, eu fico entre o Gato de Botas e o Pinóquio. Eu acho que o Pinóquio é melhor, mas eu me surpreendi muito positivamente o Gato de Botas. Muito. Eu achei que ia ser horrível. Eu achei. Inclusive o Wagner Moura que faz um lobo. É. É. É sensacional. É sensacional o lobo. É esse personagem que a gente... Ele criou a morte, né? O lobo é um dos melhores vilões da Dreamworks. É incrível. Junto com aquela pantera do primeiro Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, aham. É, muito bom. Você tá desconsiderando a fada madrinha do Shrek? Ah, não. Ah, não. Mas, cara, o Gato de Botas me surpreendeu muito. Gostei muito. Sim, também. Mas o Pinóquio... E eu nem gosto muito da história do Pinóquio, tá? Mas o Pinóquio do Del Toro foi... Foi. Ele é... Ele é cável, cara. Ele é foda, né? Porque ele é stop motion. Não, ele levou 12 anos pra ser feito. Pega no coração. É. Ele é muito bem feito. 12 anos. Ele levou 12 anos pra ser feito. Agora... Se... Ó. Vamos ver. Vai revelar? Ah, não. Ele tá falando dos filmes. O Marcel Deixão de Chuzão, ele é um filme que não... O Marcel Deixão de Chuzão não é um filme que a galera que normalmente vê a animação vai curtir. Não, mas ele é bonitinho. Ele é bonitinho. É legal. É porque ele é tipo um... Cativante. Um Space Jam. Olha lá, ele aí. É um live action misturado com a animaçãozinha dele. Sim. Mas eu achei fofo. É bonitinho. É fofo. Agora, o Fera do Mar eu achei fraquíssimo. Ah, nossa, demais. Fera do Mar é fraco. Parece que é só pra ter um filme da Netflix. Isso. Com o Ren. E o Red é legal. É legalzinho. É legalzinho. Não. Eu não achei legalzinho. Eu gosto muito de Red. Ele conecta mais com você do que com a gente, eu acho. É porque assim, crianças dos anos 90. Não, ele é um filme de femininidade também, né? Essa passagem da... Não, tudo bem. Tem essa parte, mas assim, o Turning Red, pra mim, é Pixar. Ponto. A Pixar tem essa fórmula. A gente já sabe que tem essa fórmula. Tem o ápice, tem a compreensão ali e tudo. E pra mim, o Pinóquio, ele se propõe a fazer um negócio muito mais diferente do que a Pixar normalmente faz. Vamos ver quem vai levar. O Oscar vai pra... Ah, Pinóquio. Legal. Legal. Bota na tela aí, Pinóquio. O Deutoro é tão foda que... Que ele atuou num jogo do Hideo Kojima. Não é só isso. Mas o filme chama Guilherme, Deutoro e Pinóquio. Ah, mas é. É o ego. É igual Tim Burton. Todas as produções do Tim Burton. É Tim Burton. Você viu aquele filme que tem na Netflix, que é a caixinha de surpresas do Guilherme e Deutoro? Sim. É sim. É o making-off lá, né? É o making-off das obras dele, da vida dele, é bem legal. Muito legal. O Guilherme, Deutoro ganha o Oscar. Esse é um... E esse é um filme que dá um take mais... Ele já ganhou muitos Oscars, hein? Já. Ele ganhou pela fórmula d'água, que você não gosta. Não, é. Ah, mas o meu filme favorito dele continua sendo O Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno é muito bom. Nossa. E ele tá em Death Stranding dos games, né? O Guilherme, Deutoro dos games. E ele tá atuando. É o Pacific Rim, irmão. O primeiro Pacific Rim é sensacional. O primeiro Pacific Rim é sensacional. O primeiro Pacific Rim é legal pra caramba, meu. Depois é tudo horrível. Mas o primeiro... Hellboy, gente. Hellboy. Hellboy. E é legal no Death Stranding que, assim, ele é um ator lá. Não é diretor. É, é. Ele é um ator. É um personagem, né?